Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre notícias quentes sobre o Black Desert SA que foram publicadas em uma postagem feita pelo site Tecmundo há poucas horas atrás. Nessa postagem o Tecmundo revela coisas bem específicas sobre o que vai acontecer no stand do Black Desert SA lá na BGS. Nós já sabíamos que haveria algumas estações para teste para que as pessoas que estivessem visitando o stand pudessem testar o jogo só que foi revelado que nessas estações duas classes que são muito esperadas pelos jogadores aqui vão estar disponíveis para teste que é o Blader e a Maywa. E para fechar o hype da galera, uma coisa que eu estava já contando muito o que ia acontecer eles também informaram que todas as Awakenings vão estar disponíveis para a galera testar também. Isso mesmo, todas as Awakenings de todas as classes vão estar disponíveis nas estações lá do Black Desert SA na BGS. Além disso, o território de Valência também vai estar disponível lá só que pelo que eu entendi, todas essas atualizações vão estar disponíveis apenas nas estações que vão estar lá para teste não quer dizer que elas vão ser lançadas no jogo oficial nesse momento. Se eu fosse chutar, eu diria que as duas classes, o Blader e a Maywa, vão ser lançadas muito em breve provavelmente até antes mesmo da BGS mas as Awakenings e Valência, eu acho que eles vão apenas dar uma data de lançamento ou apenas causar algum hype de alguma forma. Eu não imagino que essas atualizações vão chegar agora em outubro. Claro que isso pode acontecer e por mim pode vir e vem quente que eu acho é pouco. Eles também informaram que o stand vai contar com a presença de vários youtubers famosíssimos aí como Aaron Félix, Muka Muriçoca, Zangado, Patife e John Vlogs. Esses caras vão estar lá a partir do dia 12 em horários diferentes participando de algumas apresentações e competições que eles vão organizar por lá. Então é bem certo que movimentado esse stand vai estar. O público que esses caras movimentam, eu não sei se é exatamente o mesmo público que está focado em jogos como Black Desert, mas enfim, vai que cola, né? Quanto mais gente olhando a parada, mais chance eles têm de vender mais chance tem de ter gente também dentro desse jogo. Vamos ver o que acontece, torcer para que tudo isso aí seja bem positivo. Bem, como eu já tinha dito para vocês, eu vou estar presente lá no stand da Red Fox também todos os dias, do dia 11 ao dia 15, então vai dar para acompanhar isso bem de perto. Eu espero conseguir enviar informações para o canal, né? Em tempo real também, ou pelo menos a cada dia está enviando alguma coisa para vocês do que está acontecendo lá, mas vai depender um pouco da estrutura que eu vou ter disponível. Vamos ver o que acontece. Comentem o que vocês acharam dessas novidades. A comunidade no fórum fica um pouco puta porque as notícias são sempre colocadas primeiro para sites terceiros, né? No fórum só chega depois, então os jogadores que estão lá firmes e fortes e esperando por esse tipo de coisa sempre recebem essas informações depois, né? A galera fica um pouco chateada com isso, mas de qualquer forma são boas notícias. Novamente, comentem o que vocês acharam disso. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão embaixo na descrição do vídeo, bem como o nosso Twitch, onde acontecem as lives do canal. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar, assinar o canal ajuda demais, como sempre, essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho